Quando tem lançamento de skincare, a gente já fica assim, ansiosa pra conhecer o produto, né? Ainda mais quando é com um dos ativos mais queridos dos dermatologistas, que é o ácido glicólico. A Sgin tem lançamento novo no mercado, eu recebi, e vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões. Confira logo depois da vinheta. Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no YouTube todas as terças, quintas e sábados, com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Sempre trago resenhas também, e quando tem uma oportunidade, lançamento. Hoje vou falar com vocês a respeito de um lançamento da Isdim, que é uma marca espanhola, muito famosa pelos seus protetores solares, que tem ganhado o mercado nacional. A Isdim já tem na Europa uma linha conhecida como Isdim Celtics, que é uma linha de tratamento mais potente pra cuidar da pele, pra proteger do foto envelhecimento. Essa linha tá chegando no Brasil e tem lançamento na área. Aqui é uma nova linha à base de ácido glicólico, que é a GlicoIsdim. Então eu recebi aqui, pra estar conhecendo um pouquinho melhor esses produtos. Essa linha veio desenvolvida pra atender as necessidades de cada pele. O que eles querem dizer com isso? Tanto a pele normal à seca, quanto a pele oleosa. O ácido glicólico é amplamente utilizado, tanto em cosméticos, quanto por dermatologistas. O que vai mudar aí é a concentração. Nos cosméticos ele é utilizado pra realizar uma esfoliação natural da pele, removendo dali células mortas e trazendo um efeito renovador pra essa pele. Lembrando que quando a gente fala daquela descamação mais acentuada, são altíssimos índices de concentração e nesse caso é feito apenas pelo médico dermatologista em consultório. A linha GlicoIsdim vem com dois produtos, que é o GlicoIsdim Soft, que é esse aqui, que tem 50 gramas. E também tem a versão em gel, que aí vem nesse tipo aqui de bisnaguinha. Também contém 50 gramas. Quais são as diferenças desses dois produtos? Então eu tenho aqui, vou estar comentando com vocês. Este aqui, que é em creme, é formulado com 8% de ácido glicólico parcialmente neutralizado. O que equivale a 3,2% de ácido glicólico livre. No evento de lançamento que eu participei, estava presente o Dr. Cristiano Horta, que é médico dermatologista e que ele nos explica. A maioria dos produtos que a gente vê aí, a concentração 10%, 20%, a concentração de livre significa o efeito farmacológico. Porque é preciso uma quantidade superior para poder ajustar ao pH do produto. É um pouquinho complicado, mas o importante é a gente entender então que ele vai estar em uma concentração máxima de 8%, sendo 3,2% livre, que é aquele efeito farmacológico que a gente procura. O ácido glicólico, creme com efeito peeling, que estimula o processo de esfoliação natural da pele, hidrata e refirma a pele. Ativa a renovação celular, eliminando as células mortas, proporcionando assim o efeito anti-envelhecimento. Além disso, o creme, ele vem com óleo de borragem e ceramidas, que permite que a renovação celular seja ativada pelo ácido glicólico e se desenvolva respeitando a função de barreira da pele, proporcionando hidratação, tonificação e elasticidade. A outra versão, que é a versão em gel, essa daqui, indicada para pessoas de pele mista a oleosa, ela é um gel facial com efeito peeling, formulado com 25% de ácido glicólico, parcialmente neutralizado. Por que tem uma concentração maior? Porque como é para pessoas de pele oleosa, para ter uma ação mais interessante, um incremento de ação na pele, a pessoa com a pele oleosa tem podes mais dilatados, tem uma série de problemas e a pessoa da pele mais seca, a pele costuma ser mais sensível. Então aqui vem com 25% de concentração, sendo 9,5% de ácido glicólico livre. A diferença é que os ativos complementares aqui são o aloe vera, que vem da babosa, daquela plantinha, que é um poderoso humectante, regenerador, tonificante e dermoprotetor, além de ser anti-irritante. Isso foi o que eu recebi aqui a respeito da marca. Agora, a minha experiência. Comecei usando porque eu já tenho uma experiência prévia com o uso de ácido glicólico. Quando você vai começar a utilizar algum tipo de ácido, você começa aos poucos. Como você nunca testou, não sabe se a sua pele pode ser mais sensível, reativa, você usa uma noite sim, uma noite não. Vai aos poucos até ver como que a sua pele responde. Então eu já tinha uma experiência, então eu utilizei durante uma semana, todas as noites, esse aqui em gel. O ácido glicólico não é fotossensível, tanto que ele pode ser utilizado durante o ano todo, de manhã e à noite. Pode ser utilizado no verão também. Não vai causar nenhum tipo de mancha na pele. Lembrando sempre que usando ele ou não, você vai ter que usar o seu protetor solar também. Durante o dia, se você resolver utilizar o seu Gliquois Gin, você vai pele limpa, passa o Gliquois Gin, depois vem, depois que sente a absorção da pele, deixa uns minutinhos, depois você vem e passa o seu protetor solar. Esse daqui, que é o creme, não cheira quase de nada, viu gente? E vem com essa consistência, olha aqui. É um creme mesmo, bem cremosinho. E aqui eu vou passar pra vocês verem. É muito suave, é muito gostoso a sensação dele na pele. Você sente que tem uma absorção muito boa. E esse aqui é o creme, ele não fica brilhando, ele tem um acabamento meio que aveludado. E quando você passa, não sente cheiro de nada. O gel, ele vem com essa desnaguinha, você tem que tomar um cuidado, porque ele, com essa consistência de gel, ele sai bastante. Então, cuidado, porque rende, você não precisa gastar muito produto, olha. Como que ele vem, olha. Também, quando você passa na pele, você não vai sentir nada. E ele vai absorver muito rápido. Essa textura em gel é muito fácil de passar, muito agradável. E durante uma semana, utilizando o gel à noite e o creme de manhã, pra ter a experiência da sensação, da textura. O que eu percebi de cara, depois de dois, três dias, foi a diminuição dos poros. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Durante o evento que eu participei, o Dr. Cristiano tinha já ressaltado essa ação do produto na pele. E eu fiquei chocada, porque realmente foi algo muito visível. Então, se a partir de três dias eu já comecei a sentir poros menores, imagina com luz contínua aí, durante os 28 dias de testes que eles recomendam aqui. Então, é um produto pra você utilizar no seu dia a dia. Que vai ajudar muito no refinamento da sua pele, na uniformização do tom da pele, tirando esse resíduo de células mortas, deixando a pele mais bonita, mais renovada, iluminada e com essa aparência mais homogênea. Isso eu achei muito bacana. Depois que o gel seca na pele, é incrível. E eu gosto de usar ele mais à noite, até porque ele tem uma concentração maior pra ficar mais tempo na pele. No dia seguinte, sempre limpe a sua pele pra fazer o seu skincare do dia. O creme você vai encontrar aí por R$219, o gel por R$239, todos os dois tem 50 gramas. Mas, lembrando que isso é um tratamento que é recomendado por dermatologistas e que tem resultados aí comprovados. É claro que o vídeo de hoje eu trouxe apenas as minhas primeiras impressões. Uma semana de uso não dá pra gente ter uma noção completa de todo o produto. Mas, me agradou muito não ter cheiro, absorção rápida, a textura da aplicação disso na pele, como que a pele tem respondido. E o fato de minimizar os poros assim tão rapidamente é algo que me chamou muito a atenção. Que foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de primeiras impressões. Esse tipo de produto, as pessoas me perguntam muito onde comprar. A maioria das farmácias e drogarias vende. Eu já vi na Drogazil, não sei se tem na época cosméticos. Mas, se você resolver comprar esse tratamento, lembra sempre, gente, minha dica de economia pra fazer o seu skin care. Usa cuponomia. Se você compra pela internet, aqui embaixo tem um link de inscrição da cuponomia. Você se inscreve lá, vai ter acesso a diversos cupons de desconto que você pode estar utilizando na hora da sua compra. E depois isso vai acumular cashback ainda. Depois de um tempo eles devolvem esse dinheiro que você transfere pra sua conta corrente. E você segue aí economizando e fazendo o seu skin care numa boa. Quer saber se vocês já tinham ouvido falar dessa novidade da Isdyn. Que é a linha Glico Isdyn. Que é da grande linha Isdyn Celtics. Pra cuidados avançados de tratamento da pele. Me conta aqui nos comentários se você ficou curiosa pra testar esse produto. Chegou até aqui e ainda não tá inscrito no canal? Se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando entrar vídeo novo por aqui. Faz o favor, compartilha esse vídeo com a sua amiga que também gosta de skin care. Com seus familiares. Porque é dessa forma que esse canal cresce. E eu fico super grata de vocês estarem sempre aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto